e aí galera belezinha plato forte na área caminhoneiro virtual aí tá de volta estamos aqui de volta no trd compramos aqui ó aproveitei aquele dinheirão que eu ganhei né do frete compramos um eu comprei um volvo né e vamos ver como é que tá o bichinho gente olha só como é que tá o volvo e é volvo raiz hein é volvo para quem anda estrada de terra aqui ó os tanques tudo sujo de lama né carreta granilheira semi usada as calotinha de três ponta bom o canal está carregado e se bora entregar essa carga logo ele está ali até luzinha de led né que é quando eu tiver dinheiro suficiente eu tava pensando qual caminhão que eu devo eita dá uma travadinha aqui ó bom quando eu tiver com o dinheiro mais relevante né assim que eu tiver mais grana eu tava pensando opa qual caminhão que eu devo comprar eu tava pensando em comprar o o costellation né o volkswagen só que de qual configuração cavalo mecânico ou caminhãozinho simples mesmo eu tava pensando dar uma qualificada nele deixa ele bem top opa gente deu uma pequeno um pequeno probleminha técnico aqui no meu celular mas eu deu um eu cortei essa parte para não ficar meio bagunçado o vídeo beleza que sem querer eu cliquei aqui na no ícone aqui de de páginas aparece um monte de páginas e eu sair do jogo tá louco cada coisa louca acontece aqui bom voltando aqui no jogo ai gente vocês curtiram né esse volvo aqui por favor falam que curtiu ai a maioria dos caminhões que eu tenho aqui no jogo eu coloco buzanão esses dois par de páginas aqui olha tão bom quero viajar nessas estradinha solitária as placas porque eu sou vítima cara de bater na placa Quando não é placa É excesso de velocidade Aqui ó Bendito radarzinho Agora é o momento De tensão nas curvinhas Antes né Eu tava dirigindo o meu escaninha Eu tava 100 por hora Só fazendo essa curvinha aqui Acabei de fazer Olha 70 km por hora 80 Ó Só fazendo curvinha desnecessária Não vai demorar muito Eu tombar esse caminhão Não vai demorar muito Enfim gente Uma perguntinha rápida aí Pra todo mundo Vocês estão Meio que tipo Preparadas pela próxima Atualização aqui no jogo Nessa atualização vai ter É Uns ajustes né Na Na No efeito né Tipo vai Arrumar aqui Não é que vai arrumar Tipo vai Consertar Alguns errinhos aqui Que tá no jogo Né Pra quem Pra quem Abaixou o jogo ainda Pra galera que tá jogando aí Né Tem aqueles carrinhos Que bate um no outro O ônibus Bate na sua carreta Os carrinhos Bate em você Aí eles vão melhorar A qualidade né Vão arrumar O cenário E parece que vai ter O novo mapa né Aí eu não sei Como que vai ser Esse novo mapa Se vai juntar Opa 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 Como eu tava dizendo Eu não sei Qual vai ser Esse novo mapa Se vai juntar Os dois Os dois mapas Aqui do jogo Vocês vão criar Um novo mapa E vão Excluir Esses dois aqui Aí parece que Vai vir Novos veículos Né E assim por diante Vou melhorar A A física Que precisa Urgentemente Melhorar a física Do jogo E assim por diante E tomara que tenha Muitas skins Por enquanto Eu só coloquei Uma skin No meu scanner Tomara que venha mais Só que Mais detalhado Aí Quer ver que vai vir anúncio Só um minutinho Gente Eu tava pensando Eu tava pensando Que Eu tinha Descarregar o caminhão Ali Eu fui carregar O caminhão Gente Ou seja Esse tempo todo Eu tava Indo buscar A carga Bom Aproveitar a viagem Galera Galera Vocês tão percebendo Aqui Tá tendo buzinaço Tá tendo buzinaço Mas não é Aqui no solar É aqui na tv Gente Quer ver? Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? As buzina As buzinas É gente Quando eu tiver Meu poçante De verdade Eu vou instalar Essas buzinas Gente Quem é que não curte Estalar um buzina Não No caminhão Gente Mas é sério É o lugar Onde eu moro Aqui Como sempre Fala Às vezes Você pode escutar Buzina de caminhão Até Até Entrando E saindo Do posto É que eu moro Perto da dutra E de vez em quando Passa uns caminhões Buzinando Aqui Aquelas buzininhas Cornetinha Ou é Aqueles Cornetão De um metro e meio O IDH Já anoiteceu Aqui no jogo Meu Deus do céu É louca Não parra de buzinar Aqui Eu não sei se dá pra ouvir Eu não sei se vocês estão escutando É que tá passando aqui na TV Gente Na televisão aqui da minha casa É eu não sei se vocês estão ouvindo Vou dar uma baixada aqui pra Nossa Tá um breu aqui no meu celular Peraí 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 gente Chegava nada É que do nada A resolução abaixo Do nada Radarzinho chato Eu odeio o radar É meio chato É Mas pelo amor de Deus Respeite os níveis de velocidade Para que acidentes possam ser evitados Galera Pra quem é Pra quem tem Pra quem é É Como é que posso dizer Pra quem tem Pra quem tem Pai Mãe Pô Tio Tia A avó A avó Que é a caminhoneira Vocês devem imaginar Que coisas estranhas Podem acontecer Durante a noite Tipo Eu não quero Eu não quero falar Que todo mundo Consegue ver Coisas estranhas Durante a noite É que Às vezes Podem acontecer Tipo Aparições Falhas mecânicas Falhas mecânicas Do nada Bom Provavelmente Podem até ver Mulher de branco Lobisomem Essas coisas Que aparecem De madrugada É aquele ditado Pode ser Verdade Ou pode ser mentira Mas são apenas Histórias Que o povo Conta Ah É que Nós saímos Daqui Quer dizer Eu saí daqui E voltei Para cá Ela tem que Virar Para cá Estacionar Ali Descarregar A carga E Ganhar Meu salário Eu estava pensando Também Comprar O Volkswagen O caminhãozinho Mesmo Verdureiro E Deixar Ele com Aspecto Mais Qualificado E Também Comprar Um Scania O Aquele Um lá Que vocês O chamam De Bonequinho De porcelana Comprar Ele Engatar Na Cegonha Vai Ficar Da hora Vai Ficar Show Né Gente Mas Parece Tem que Ter Dinheiro Né Ou seja Vou ter Que ficar Aqui 24 horas Aqui Por dia Dirigindo 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 Até Ganhar Alguma Coisa Então Gente Vou Ficando Por Aqui Aqui Foi Um Video Básico Né Curtindo Uma Viagem Com Novo FH Que Acabei De Comprar FH São Raiz 2009 Quer Curtir O Volvo Aí Comenta Aí Da Hora Esse Volvo É Só As luzes De LED Ali Encino Pra quem Não Sabe Caminhão Assim É Pra Carregar Em Transamazônica Né Trabalhar Em Locais Rorais Né Bom Vou Ficando Por Aqui Mesmo Tá Eu Tenho Que Dirigindo Mais E Mais Pra Ganhar Alguma Grana Porque O Meu Objetivo É Encher A Minha Garagem De Caminhão E Carreta Personalizar E Ser Feliz E Não Se Esqueça De Se Inscrever No Canal Tô Gadejando Aqui Gente Pera Aí Não Se Esqueça Se Inscrever No Canal Ativar O Sininho Compartilhar E Comentar E O Mais Importante Minha Gente Deixar O Like Beleza Vou Estão Por Aqui E Até A Próxima Parada E Fui Algo Se Eu Estiver Passando Na Dutra E Eu Estava Buzinando Tchau Gente Fui Tchau Tchau